Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui. Rapaziada, eu vim dar um pulo aqui na Faria Motos de São José do Rio Preto, vocês conferem o endereço passando tudo aí certinho pra vocês. E acabei me deparando aqui com a CB1000 RRR, essa aqui já é o modelo 2023 né? Sim, 22. É 22. E cara, primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de ver ela pessoalmente, até então eu só tinha visto pela internet. Essa moto aqui cara, é a mais potente da categoria que temos atualmente, se eu não me engano, e ela é lindíssima. A cor que eu mais gosto é essa versão da CB1000 RRR. Eu vou tentar mostrar alguns detalhes aqui pra vocês. Ela tem um conjunto bem premium, você pode ver aí que ela tem freio da Brembo, a suspensão é Hollins. É uma moto muito completa, eu não vou explorar tantos detalhes, esse aqui não é um review. E ela tá com escapamento da Krapovic original ali galera. Vou tentar filmar aqui o máximo de detalhes pra vocês verem. Essa é uma das mais temidas hoje em dia nas pistas. Eu acho que é a moto mais potente homologada que a gente tem hoje. Aí. Permitindo né, você circular nas rodovias. Acima disso aí vai ser só moto de pista mesmo. Tá com uma bolha da Puig aqui. Fumê. Eu achei que deu uma melhorada estética nela, bem legal. No final aí, eu pedi pro proprietário tá ligando a moto pra nós poder escutar o ronco dela. Você vai ver que legal que é o barulho dessa moto. Aí pessoal, detalhe do banco, ó. A moto tem um design bem esportivo, bem agressivo. As linhas bem definidas. Ela tá muito diferente da CB1000RR. O modelo anterior. Que tinha no mercado anteriormente. Essa frente aqui com essa entrada de ar. E essa cara de mal. Olha que coisa legal, cara. Tem alguma coisa aqui nela fora. A bolha que não é a original. O escape só e a bolha que você trocou. O escape é a original dela. Eu tinha falado aqui que você tinha trocado, nem é. Então é o... Só a bolha que foi trocada. E ali tem um eliminador de rabeta. Moto assim merece, né? Fica mais bonito. Vou pegar o outro ângulo ali pra vocês verem do outro lado. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Que eu quero que vocês vejam ela inteira. Só pra vocês terem uma noção de como a moto é. Conjunto óptico full LED. Aproveitar que ela tá com a chave acionada. Mostrar o painel aqui pra vocês. Olha que coisa linda esse painel, galera. Obrigado. Aqui tem informação pra caramba. Você consegue regular. Motos de pilotagem. Controle de tração. Controle anti-wheeling. Controle de largada. Uma moto muito completa. E você tem como deixar tudo definido a moda do piloto. Você pode usar as pré-configurações aí de fábrica. Como você pode definir aí nível de potência, frenagem, freio motor, suspensão. Tudo isso é regulável, tá galera? Ainda mais pra quem aí costuma ir em track day. Pessoal de track day que mexe bastante nisso. Pra poder deixar a moto mais ideal dependendo da pista que você estiver. Lembrando que cada pista que você frequenta vai utilizar uma configuração diferente. Hoje ela vai estar no jeito aqui pra você pegar e andar num trajeto normal nessa idade do Davi. Eu vou pedir aqui pro nosso amigo que tá ligando ela. Você pode ligar ela pra nós que tá bom? Oi, traseira? Oi? Ah, vou... Tem problema pegar pra lá? Vou filmar aqui, ó. Traseira que é um charme dessa moto, né? Olha a largura desse pneu, galera. Esse pneu é 200? Outra coisa que dá um visual muito bacana numa moto esportiva é a largura do pneu. Esse aqui utiliza um tamanho 200. Olha que coisa linda. Esse já é o pneu original dela, né? Você não trocou também. Olha essa lanterna, pessoal. Cara, das carenadas que eu vi até hoje, é a que mais balança o meu coração. A mais perfeita aí. Que temos no mercado atualmente, na minha opinião, tá, galera? A opinião é questão aí pessoal. Cada um tem a sua. Agora sim, ninja. Pode dar uma ligada, né? Aquela parte que todo mundo gosta. Escutar o ronco da moto. Ela já vem de fábrica com esse som. Você viu que coisa bacana, galera? O ronco dela original já é desse jeito. E olha o material. Como vocês podem ver, conforme vai esquentando, se eu não me engano, esse aqui é titânio, ele vai ficando azul, não vai ficando amarelo. Alguns escapamentos, conforme esquenta, ele fica amarelo. Esse aqui ele vai mudando a cor pra azul, que deixa mais bonito ainda. Contempa a tendência que vai assumindo uma cor azul aqui, nesse da frente também. Mas é isso. Obrigado aí, viu, ninja? Boa. Uma oportunidade de estar filmando a tua moto. E é isso, pessoal. Está aqui CB1000RRR pra vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos.